Música Bem, nós estamos de volta com você nesse dia e nós vamos falar um pouco sobre esta passagem que está em João, Evangelho de João aonde narra sobre a crucificação de Cristo depois fala sobre a ressurreição de Cristo e de como ele aparece depois que ele morreu, ele ressuscitou ele fala com os discípulos para surpresa deles, não é? eles achavam que Jesus já tinha ido, já acabou tudo, morreu e pronto mas aqui fala que Jesus aparece aos seus discípulos veja comigo, acompanha comigo essa leitura porque hoje nós estaremos falando também sobre fé sobre crer sabe? e a gente vai voltar daqui a pouco mais em Hebreus para você entender a definição interessante de o que é a fé a questão da convicção, da certeza mas aqui, olha só em João capítulo 20 vamos começar com o versículo 19 ao cair da tarde daquele dia o primeiro dia da semana trancada as portas da casa onde estavam os discípulos eles estavam com medo dos judeus veio Jesus pôs-se no meio deles e disse para eles paz seja convosco olha só, eles estavam com a casa trancada com medo da retaliação, não é? os judeus haviam crucificado Jesus eles eram discípulos de Jesus então eles estavam com medo também que eles iam ser também maltratados perseguidos e até crucificados também então eles estavam na casa ali escondidinhos e de repente Jesus entra naquele recinto e fala com eles e diz paz lembra-se Jesus é o príncipe da paz é onde ele está a paz e aí Jesus fala isso para eles e dizendo isso Jesus mostra para eles as mãos e mostra também o lado aonde ele foi perfurado por aquela lança alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor ao verem Jesus disse-lhes pois Jesus outra vez paz seja convosco não tenham medo porque Jesus estava vendo que eles estavam sem paz atemorizados ansiosos com medo e aí Jesus vem e diz paz para vocês paz seja convosco assim como o Pai me enviou eu também vos envio essa era a palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos assim como o Pai me enviou eu também vou enviar vocês e havendo dito isso soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo e se de alguns perdoardes os pecados são-lhes perdoados e se eles retiverdes são retidos ora Tomé que era um dos doze chamado Didimo ele não estava ali naquela casa naquele momento quando Jesus aparece para os seus discípulos então eles foram e contaram para Tomé e disseram Tomé nós vimos o Senhor Jesus apareceu para nós mas Tomé respondeu e disse se eu não vir nas suas mãos o sinal daqueles pregos e ali não puseram o meu dedo e não puseram a minha mão ali aonde ele foi perfurado no lado de modo algum acreditarei por isso nosso tema hoje é ver para crer essa foi a atitude de Tomé e quem sabe hoje não seja também a atitude de muitos de nós que temos que ver para poder acreditar era isso que ele estava dizendo para os discípulos olha eu tenho que ver se eu não sentir a mão se eu não ver ele se eu não tocar nele eu não vou acreditar passado oito dias estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé estava com eles dessa vez estando as portas trancadas olha só Jesus ele é tremendo ele vem quando ele vem ele transcende ele não precisa e aqui fala que as portas estavam trancadas veio Jesus e de repente ele estava no meio dos discípulos e de novo ele diz paz seja com vocês paz seja convosco e logo disse Tomé põe aqui o dedo Jesus disse a Tomé aí ele pegou Tomé bem de jeito ele não falou isso para nenhum outro dos discípulos mas ele sabia ele tinha visto a incredulidade de Tomé ele sabe todas as coisas ninguém foi disse para Jesus mas Jesus viu e aí ele disse para Tomé Tomé põe as tuas mãos aqui o teu dedo e vê as minhas mãos chega também a mão e põe-te aqui no meu lado Jesus falou isso para ele Jesus chegou para Tomé e falou Tomé vem cá sente as minhas mãos põe a mão aqui nessas marcas e põe também aqui do lado aonde eu fui perfurado coloca as tuas mãos e aí Jesus diz algo muito forte para ele ele fala não sejas incrédulo mas crente creia a palavra crente ela vem da palavra crer acredite não seja incrédulo mas acredite creia respondeu-lhe Tomé Senhor meu Deus Senhor meu e Deus meu aí Jesus disse algo muito forte para Tomé porque me viste creste bem-aventurados os que não viram mas creram olha que resposta tremenda ele falou você então está acreditando porque você está me enxergando e vendo e aí Jesus vai além e diz bem-aventurado são aqueles que não viram mas creram essas pessoas somos nós nós somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus não tocamos não tocamos naquelas mãos e os cravos não é como aqueles discípulos mas nós cremos acreditamos que ele veio para nos salvar para remitir a nosso pecado para dar a vida dele naquela cruz para que todo aquele que crer nele não pereça mas venha ter vida com Deus eternamente por causa do trabalho da obra que Jesus fez na cruz para salvar todo aquele que crer eu creio eu creio em Jesus e aí Jesus fala essa palavra tão tremenda e é isso o que é fé é você crer sem ver e ele diz isso ora Tomé você agora está crendo está dizendo mas Tomé bem-aventurados são felizes bem-aventurados abençoados são aqueles que não me enxergam não me tocam não me veem mas eles creem em mim isso é fé isso vai direitinho com a descrição que o autor de Hebreus dá a esta virtude que é a fé olha o que ele descreve aqui ora a fé é a certeza do que? das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não vem que não se vê você tem certeza lembra dessas duas palavras que nós falamos na última semana que elas são ingredientes da fé essas duas palavras certeza e convicção ele não tinha certeza porque ele não tinha visto não tinha convicção então onde estava a fé? porque a fé é a convicção das coisas que você está esperando e a certeza de que aquela coisa existe mas você ainda não viu e eu achei muito tremendo a maneira como Jesus responde a Tomé e como Jesus é onisciente onipresente e onipotente ele sabia que Tomé não estava lá mas mais do que saber de que Tomé não estava lá ele sabia daquela atitude no coração de Tomé tanto que ele chama ele e fala olha só Tomé e aí ele fala essa palavra tão tremenda que é mostrada aqui pra nós na palavra de Deus Tomé não tinha total confiança Tomé estava duvidando e essa fé e essa confiança que nós precisamos hoje para vencermos a fé ela vence ela vence o mundo ela vence as dificuldades ela faz você triunfar por isso o teu inimigo ele vai procurar lançar ardis sobre a tua fé ele não está preocupado com outras coisas talvez de importância na tua vida assim como ele está muitíssimo é ansioso para minar a tua fé ele vai vir com muitas muitos ardis e ele vai procurar eu anotei aqui uns pensamentos e diz assim que satanás fará de tudo para testar para provar para colocar dúvida e medo e incredulidade no teu coração e muitas vezes esse medo e essa dúvida ela virá através de circunstâncias circunstâncias difíceis adversidade portas fechadas aonde? na escassez na falta de finanças de dinheiro no problema de uma perda de uma posição no teu trabalho no teu emprego num problema de saúde aonde você está sem condições de poder nem locomover nem fazer nada nem trabalhar porque você está enfermo e aí vem circunstâncias dentro do teu lar que você não esperava nos relacionamentos que você mais conta que você mais valoriza e ali vem aquele estrago vem aquela sabe aquela briga confusão discórdia vem sabe mentiras e engano e você fica assim perplexo porque o inimigo vai fazer de tudo que essas coisas vêm acontecer porque ele está minando algo que é muito importante que é a tua fé e a minha fé então o inimigo vai buscar através das circunstâncias dolorosas complicadas difíceis que Deus permitiu você passar satanás se apodera aproveita e aí quando você está vulnerável com medo ansioso preocupado perplexo ele vem satanás não vai atacar ninguém forte ele ataca ele ataca todos mas ele ataca aqueles que estão mais vulneráveis mais enfraquecidos mais tristes mais perplexos sabe mais assim atribulados aí ele vem para roubar a tua fé para trazer medo insegurança temor perplexidade todo esse sentimento então nós temos que vigiar porque o nosso inimigo ele vai fazer de tudo para minar a tua fé fazer você pensar que Deus não está com você satanás ama lançar esta dúvida sobre o teu coração que horas em que momento em que situação na hora da dor na hora da frustração na hora da afronta na hora das portas fechadas na hora da diversidade você pergunta onde está Deus aí o inimigo gosta aí ele vai mais ainda aí ele vai colocando ali aquele sentimento de solidão de que você está abandonado que ninguém te ama que Deus não está com você que Deus te abandonou e que você está à mercê da circunstância essa é a pura mentira porque satanás não trabalha com verdade ele não sabe dizer a verdade porque ele é o pai da mentira ele não vai dizer ah lembra que Deus falou eis que estou convosco até a consumação do século até tudo acabar eu vou estar com você o que diz em hebreus isso que eu falei está em Mateus 28 se não me engano versículo 19 e 20 mas tem também uma passagem em hebreus capítulo 13 versículo 5 que diz assim não vos deixarei nunca vos abandonarei sabe nunca jamais então o inimigo ele vai aproveitar dessa circunstância para fazer você se sentir só isolado abandonado e triste em consequência ele está em em suma ele está procurando tirar minar enfraquecer aquilo que te leva a Deus que é a tua fé nele você está entendendo então o inimigo trabalha com intimidação ele intimida ele assusta ele quer que você fique ali tremendo que você fique afrontado que você se sinta isolado que você se sinta perdido que você se sinta abandonado é isso que o inimigo quer que você sinta ele não vai te dizer a verdade porque ele é o pai da mentira ele vai dizer que Deus está com você que Deus te ama que Deus está permitindo isso que Deus está te olhando zelando que ele protege que ele provê que ele ajuda que ele fortalece então nós temos que estar muito espertos sabe e quando vier a dúvida muitos de nós falamos essas três coisas olha o que a gente fala nós falamos eu não entendo eu não entendo porque eu estou passando por isso eu não entendo porque eu sou fiel faço isso amo Deus sou justo mas essa dor veio para minha família para meu lar para meu casamento para os meus filhos então primeira coisa que nós falamos eu não entendo a segunda coisa que quando o inimigo procura afetar a nossa fé nós dizemos não sei por que não sei por que e a terceira coisa que nós falamos é estou com medo estou tremendo aqui nas bases estou tremendo não entendo não sei por que estou com medo não importa você pode dizer tudo isso mas acima de tudo isso você vai dizer mesmo não entendendo mesmo não sabendo por que e mesmo estando com medo eu vou crer eu vou continuar depositando a minha confiança e a minha fé em Deus ele é digno não pense por você passar por uma dor que Deus é menos digno que Deus é menos Deus que Deus é menos poderoso porque essa é a nossa lógica a nossa dor nos atinge então a gente acha que Deus está indiferente que Deus é menos bom que Deus é menos amável que Deus é menos amor que Deus é menos poderoso Deus continua sendo amoroso Deus continua sendo bom Deus continua sendo fiel Deus continua sendo grande de Deus continua sendo poderoso Deus continua sendo gracioso Deus continua sendo quem ele é ele não muda ele não muda tua circunstância muda e por a tua e a minha circunstância mudar nós mudamos o nosso a dúvida o medo a insegurança perplexidade elas trabalham e a gente acaba querendo meio que reclamar murmurar falar duvidar e a gente acaba mudando Tomé era um discípulo era alguém que andava com Jesus não é que tudo aquilo também meio que mudou ele também ele começou a duvidar a ter medo a ter inseguranças e aí os discípulos falaram nós vimos mas ele não creu e Jesus então fala essa palavra que eu quero repetir de novo pra você no versículo 29 que diz assim João capítulo 20 versículo 29 Jesus fala ah você me viu né e aí você creu mas bem aventurado são aqueles que não me veem e não me viram mas creram e hoje essa palavra é pra nós nós temos que entender que mesmo vindo a diversidade mesmo vindo tudo aquilo que vai procurar minar a nossa fé Deus continua sendo grande amável bom e fiel Deus não muda o amor dele não muda mesmo quando você está doendo triste você fala Deus me ama menos não ama ele ama com amor eterno ele nos amou seria imperfeição se ele tivesse mais ou menos porque nós amamos mais e amamos menos sentimos alegria mais e depois um pouco menos nós somos imperfeitos mas em Deus não há esse menos ou mais ele sempre é constante não há sombra de avariação nem mudança nele como diz Tiago capítulo 1 versículo se não me encana 17 que fala que toda dádiva todo dom perfeito vem de Deus vem do alto descer do pai das luzes em quem não há sombra de dúvida e nem variação então hoje lembre disso na hora da tua dor do teu sufoco sabe Deus ele ama ver no teu coração a fé que vem trazer você pra perto dele a fé que te aproxima a fé que te fortalece a fé que te segura mesmo você dizendo não sei porquê eu não entendo eu estou com medo mas você vai falar eu creio porque eu sei em quem eu tenho crido como diz o apóstolo Paulo não é mas estou certo porque eu sei em quem eu tenho crido eu estou certo que ele guardará me guardará e guardará minha fé até aquele dia ele guardará aquilo que eu depositei nele a minha fé ele vai guardar então hoje pense nisso o Senhor está falando com você será que você tem que ver para crer ele fala bem-aventurado é aquele que não viu mas creu lembre-se a fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção de fatos que ainda você não enxergou e nem viu amém lançamos agora para o nosso intervalo mas eu quero convidar você agora a nós irmos numa outra passagem que fala também de um outro homem que tinha um filho e ele precisava de muita fé para ver aquele filho curado amém e nós vamos também para uma outra passagem que está em Lucas no capítulo 23 se não me engano é o versículo 43 que fala também de um homem que exerceu uma fé extraordinária amém e nós vamos falar um pouco porque essas histórias elas nos ajudam são verídicas é real para o que? estimular e fortalecer aquilo que tem que ser fortalecido e estimulado a nossa fé a fé vem pelo ouvir a palavra então a gente tem que nos expor a essa palavra para que ela nos fortaleça tá bom? então quando nós voltarmos no próximo bloco esteja com a tua bíblia aberta se você tem uma bíblia em Marcos capítulo 9 e depois você vai abrir ela em Lucas capítulo 23 tá bom? eu vou rapidinho agora para o intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco mais nesta palavra com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí e aí e aí e aí